Não, esquerda, não, direita, desculpa, tem que pensar o contrário Fala galera, no vídeo de hoje eu vou mostrar um pouquinho de um trabalho de destaque que eu fiz que foi maquiar a rainha de bateria da escola de samba Beija-Flor de Nilópolis para o Jornal Esse 2017 E se você quer saber muito mais sobre maquiagem artística, ver dicas não deixe de se inscrever no canal, curtir este vídeo e deixar os seus comentários e seu like Beleza? Vamos lá? Bem-vindos ao Make com Arte Fala pra mim o que você está fazendo aí? A gente está tentando chegar na imagem do Oscar Você vai ser esse papeleta do Oscar? Vamos tentar, né? Porque olha, o Oscar é o Oscar, né gente? Que homem é esse? Pra mim é um motivo de muita honra, verdade Pra quem você daria o Oscar se você pudesse, se você fosse premiar? Nossa! Não sei, assim... Pode ser do Carnaval que é a sua área Do Carnaval? É... O Laíla Veste Laíla E você? Você está aí há quanto tempo passando esse pó dourado nela? Essa pasta, né? É, faz o quê? Uma hora, né? Já tem uma hora, gente? Eu já estou assim pra ela... Rapidinho! Eu já estou dando a mão na esponjinha, já estou fazendo eu mesma... É uma hora, mas é uma hora... Porque demora muito, gente... A hora que você chegou aqui? Fala pra mim o seu processo todo, desde que você chegou aqui até agora A gente chegou o quê? Três? Quinze pras quatro? Foi isso? É, o horário... Mais de quinze pras quatro nós chegamos aqui e estamos aqui E quanto tempo falta? Ela falou assim, ai, você senta? Não estou conseguindo sentar e levantar, você não vai levantar aquele não, vai? Você está em pé! É verdade, senão... Pode só finalizar, porque nós já demos a cobratura e tem que bater o clown ainda pra dar uma homogenizada mais E quanto tempo mais você acha? Mais uns 20 minutos Ao todo vai dar uma hora de preparação, né? Pra ser o Oscar? Por aí Tchau 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 Tchau